Fala aí galera ligado no canal sobre skate, aqui quem tá falando é o Guilherme Abi e esse é o As Novas, que é gravado. Então eu espero que o Brasil tenha ganho o jogo de hoje, não ia ser estranho eu tô usando essa camiseta aqui agora. Bom, vou começar falando de um vídeo pra vocês, não poderia começar falando de outra coisa senão desse vídeo. Lucas Rabelo sendo apresentado oficialmente pela LRD Brasil, um vídeo muito irado. Manobras aqui no Brasil, manobras na gringa, Luquinhas é muito pesado, esse vídeo ficou muito da hora, você tem que conferir. Falando de Lucas Rabelo, de Matriz Skate Shopping, no domingo a Matriz Skate Shopping vai abrir a sua nova loja em Canoas, Rio Grande do Sul, no Canoas Shopping. E das 16h às 19h vai rolar uma confraternização com os atletas, eles vão tá lá, trocando uma ideia, se você quiser colar, tirar uma foto com a equipe da Matriz, é só chegar na nova loja da Matriz Skate Shopping, que vai ser no Canoas Shopping, das 16h às 19h, colar lá. No início da semana saiu o Recruit do Kod Cepeda, aquele cara que fez a final do Better the Back 7 com o Lua de Oliveira lá no The Backs. O cara é uma máquina de manobra, ele dá aquelas coisas bem de joy mesmo, as manobras quase que impossíveis. Se liga nessa daqui ó, Switch Double Flip T Slide de Back, muito pesada, sem falar em outras que ele dá no vídeo, mas que eu nem entendi direito. Outro vídeo que saiu hoje, dia 4 de julho, que é o dia da independência lá nos Estados Unidos, dia que eles tem muito costume de soltar fogo de artifício, o vídeo é esse vídeo aqui do Rick Jackson, ele dá nessa manobra chamada Fire Cracker, que é tipo fogo de artifício, o barulho que ele dá. É... tek, 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 tece na escada. Só que o cara dá umas manobras muito impossíveis, tipo, ele chega no penúltimo degrau e dá umas manobras de flip. Se liga nessa daqui ó, tek, 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 que flip saiu? Se liga nesse vídeo que é muito insano, muito difícil fazer isso daí. Falando ainda de The Backs, essa semana saiu o Bang Den, o Trevor Cholden, eu curto muito o estilo do Trevor Cholden, ele que passou recentemente pra profissional, se liga nisso daqui ó. Falando sidefeeble, extenso, chega lá no final, tira o pé e volta Ele tem muito estilo, confere-se bem aí do Trevor Corden lá no site do The Bags Se liga nessa daqui, olha o estilo desse flip esticadão Esse é o Fire in Line do Shane O'Neill, andando muito no gás, que não é muito costume dele Geralmente ele dá nole flip, cruxando de nole flip, não dá muito rápido Essa linha ele faz, ó, embalando muito Você tem que conferir, Fire in Line do Shane O'Neill Saiu no canal da Thresh essa semana esse trailer aqui do vídeo, Sick Knowledge Que vai entrar no ar no canal da Thresh no dia 8 Vários caras participando, como o Kenny Anderson, por exemplo Se liga nisso daqui, o cara mandou um olhe, né? Esse cara aqui na frente do Cristo Redentor, uma escara gigante Eu quero ver esse vídeo pra ver se o cara mandou outra manobra ali É isso aí, galera, esse foi o As Novas de hoje Esse é o canal Subskate, se você tem qualquer dúvida sobre skate Manda mensagem pra nossas redes sociais Os vídeos que eu comentei aqui, tá aqui na descrição do vídeo Fica bem fácil pra vocês encontrarem Valeu, falou, até a próxima, bom rolê a todos!